Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um olá para todos. Olha aqui de olho novamente. Tô com um novo vídeo e eu tô aqui com o top 10 perfumes favoritos do mês, do mês de junho de 2023. E estamos agora começando julho, julho de 2023. Gente, como o tempo voou, como os meses passaram, já passamos aí, ó, viramos a metade do ano. E é isso aí, gente! Gente, eu tô nervoso. Como o tempo tá passando? Gente, como pode? Galera, agora eu tô feliz também porque eu separei pra vocês 10 perfumes que eu gostei de usar. Perfumes que eu já conhecia, já, mas eu gostei de usar bem em junho. Perfumes que eu conheci em junho. Perfumes que eu adquiri em junho. Tem várias coisas aqui nesse top 10 pra vocês. Tem figurinhas repetidas, velhas, novas, tem tudo aqui. Então eu vim mostrar pra vocês esse top 10 aqui, perfumes favoritos. Tem perfumes pra todos os gostos e todos os bolsos aqui. Nacional, importado, masculino, feminino, unissex. Tem de tudo mesmo. Então se você gosta de perfumes, tá no lugar certo aí, tá? Tá no canal certo. Então, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não ama... Quem... Meu Deus. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se. Porque senão você não ama perfumes. Se você... Se você... Se você não tá aqui, né? Se você não ama perfumes. Então se você ama perfumes, inscreva-se, né? E já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Segue-me nas redes sociais, que é arroba Johnny Togneri. Para ficar por dentro do que vai acontecer no nosso canal. Vou colocar na descrição do vídeo. Junto com os vendedores, sites. Tudo na descrição do vídeo. Porque muita gente fala assim... Johnny me indica site, vendedores de perfumes importados, originais, que vende mais em conta. Então tá tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, gente... Ah, antes de começar aqui, né? A mostrar o vídeo. Eu sempre anuncio pra galera aí o resultado do sorteio aí da perfumes. Perfume Shopping, tá? Eu falo pra galera aí que vocês que querem perfumes importados, mas não tá afim, né? Não quer, não pode. Não tá afim de investir aí num frasco grande, né? Por exemplo, você tem um perfume aqui. Ou você quer conhecer. Fala assim... Ah, Johnny, eu quero conhecer o perfume. Mas, né? Não tem uma loja próxima da minha casa. Surpreendi pra vocês os Decans, tá? O que é Decans? Decans, você compra um perfume original fracionado. O vendedor de Decans, ele pega, né, o líquido aqui do frasco original e transfere pros flaconetes. E você pode aí adquirir quantos ml vocês quiserem. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra vocês testarem, usarem. Serve pra tudo. Eu surpreendi pra vocês a guia do Decans e a Perfume Shopping, que tem um cupom chamado DESCONTO. Vou colocar os dois vendedores de Decans na descrição do vídeo. Eles, né, vendem Decans de perfumes originais e enviam pra todo o Brasil. E usando esse cupom de desconto aí na Perfume Shopping, né? Vocês fazem o quê? Vocês concorrem a um vale compra de R$100. Não sei o que faz sorteio, a Perfume Shopping que faz, tá bom, gente? Então, temos aqui a vencedora, né, do mês de junho de 2023. Eu coloquei aqui. Que é a Valkyria Campos. O pedido dela é hashtag 137904 Valkyria Campos. Vai lá no seu e-mail lá, que tá no seu pedido. Entre em contato com a Perfume Shopping, que eles sabem que, né, que você é a vencedora. Então, que é desse pedido aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui foi ganhando a hora do mês, do sorteio do outro mês, né? E agora é desse mês. Então, agora, nesse mês de julho, né, tem um sorteio pra ser anunciado em agosto. Tá bom, gente? Então, entra lá pra você pedir aí os seus R$100 em vale compras. Então, gente, sem mais delongas, bora começar aqui a mostrar esses perfumes. Eu vou começar com um perfume aqui nacional, tá? Eu dei uma passadinha no Rio de Janeiro, né, fui na loja da L'Occitane ao Brasil, né? Ao Brasil, como o povo fala. E eu tava sentindo uns perfumes aí, eu vi, né, o mergulho de cachoeira. Esse aqui. Que ele, antigamente, ele vinha num outro frasco, né? E transformaram ele aqui num desodorante... Gente, ele é um desodorante colônia, tá? Aqui atrás vem o nome desodorante colônia, tá? Ele não é... não tá escrito como um body splash, não. Desodorante colônia é a mesma concentração do onde toalete. Mas ele vem num frasco de body splash, né? Bem assim, spray corporal perfumado, mas tá dizendo que é um desodorante colônia, né? Então, esse aqui é o mergulho de cachoeira. Ele é unissex. Gente, que cheiro gostoso, fresco, cítrico. Ele tem hortelã, ele tem notas cítricas. Ele é maravilhoso, ele é incrível e fixa muito legal. Fixa assim... Eu vou gravar uma resenha dele depois pra vocês, porque eu não imaginava que ele iria fixar legal assim. Muito bom pro trabalho, pra ir pra academia. Ele tem uma coisa de hortelã, uma coisa cítrica. Bem unissex mesmo, tanto homens quanto mulheres que gostam de perfumes mais unissex, né? Vão gostar dele. Então, ele mudou, né? Antigamente ele vinha num frasquinho de vidro com menos ml. E agora ele tá com 200 ml nesse frasco assim. E eu tô gostando muito do desempenho dele. Gente, olha, eu... Pra ir numa loja do L'Occitane ao Brasil, eu tive que ir lá no Rio de Janeiro. Mas, igual você que não tem uma loja do L'Occitane ao Brasil e você tá interessado em perfumes da L'Occitane ao Brasil, a vendedora Lady Anne Guimarães, ela vende, tá? Ela vende Mahogne, Água de Cheiro, L'Occitane, Laco de Fiore. Eu vou deixar o contador na descrição do vídeo que ela envia pro Brasil inteiro. Eu falei assim, cara, que show, show de bola. Eu na hora não aguentei não, eu tive que comprar na hora. Eu falei assim, cara, bora comprar. E eu não sabia dessa grande novidade. Então tá indicado pra vocês. Se vocês não têm uma L'Occitane ao Brasil perto da sua casa e quer adquirir, né? Produzir L'Occitane, procure a Lady Anne. Gente, próximo perfume não é surpresa, entrou em favoritos. Gente, eu devo ter uns dois backups dele. É um perfume de nicho, unissex, tem um cheiro de laranja. É, assim, é o melhor perfume com cheiro de laranja que existe pra mim, que eu conheço no mercado mundial, que é o Orange Sanguini. Já dei uma usadinha boa nele. Gente, o preço, né? A Sephora, a Niche. Eu já comprei na Sephora, na Niche. Tinha até o vendedor do Marcel também que eu comprei com ele. Antigamente esse perfume custava, era mil cento e poucos. Agora ele tá custando 500 reais, porque ele tá em queima de estoque, porque os produtos da Ateliê Cologne, né? Que é uma empresa de nicho, tá sendo retirados do Brasil. Parece que vai voltar, mas é porque mudaram de distribuidora e tem que fazer essa queima de estoque. Então eu tô aproveitando, né? Porque praticamente tá saindo 50%, 40, 40 e poucos por cento de desconto. Então tá valendo muito a pena e a gente divide no cartão, né? A gente fala assim, a gente, como dizem, a gente divide. A gente divide em 10 vezes. A maioria dos meus perfumes da Ateliê Cologne, eu adquiri na Niche, né? Também adquiri na Sephora, fiquei dividido, mas eu adquiri mais na Niche, tá bom? Então vamos lá. Próximo perfume, vamos pra um árabezinho, favorito do mês. Tem resenha dele no canal. Gente, vou gravar uma resenha. Eu vou aproveitar que esses perfumes da Ateliê Cologne estão em queima de estoque. Eu vou gravar umas resenhas rápidas pra galera ver, né? Pra galera ficar por dentro. Porque eu acho que agora é a hora de ter um Ateliê Cologne. Porque esse preço não vai ter mais depois, não. O próximo, um árabe aqui, unissexto, gostoso, é o Ud Mood. Esse Ud Mood do Latafs, perfume maravilhoso. Sou até resenha, vou ver se pôr nos cards pra vocês assistirem. Esse aqui é um Ud diferente. A galera que tá um pouquinho, que é um pouco assustada com o Ud, só tá acostumada com o Ud da Natura, coisa assim. Eu acho que esse Ud é um Ud bem gostoso, tá, gente? Ele tem um toque caramelizado no fundo, bem gostoso. Ele é um perfume muito equilibrado mesmo, tá? E é um perfume árabe que você consegue usar em várias estações, no outono, na primavera. Ele não é necessariamente um perfume de inverno, não, tá? Ele é unissex. Eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani. Nossa, tô pensando ainda em Lady Anne Guimarães. Michael Vigarani tá na descrição do vídeo, tá, gente? O contato do Michael é um vendedor super honesto. Eu já indico o Michael há sete anos aqui no nosso canal. Então, tá aí, tudo na descrição pra vocês, tá? Ele vende pelo Mercado Livre, WhatsApp, tudo na descrição. Agora, se você quer vendedor aí de perfumes importados com site, tem a Pequi Perfumes. E um perfume que eu soltei a resenha agora no mês passado foi esse aqui do 212 VIP Black, o I Love New York, ou I Heart New York, tá? Ou I Love New York, tá? Não é a cidade de Nova York, não. É sim o estado de Nova York. Esse aqui é o 212 VIP Black que eu mais gostei, que foi lançado, tá? Esse aqui eu adquiri na Pequi Perfumes. Vários outros perfumes importados também adquiri com eles. Vou deixar na descrição do vídeo aí o site. Eles enviam pra todo o Brasil. E vira e mexe, eles fazem umas promoções surpresas, umas coisas, uns perfumes descontinuados no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar tudo na descrição, tá, gente? E vocês podem também fazer encomenda, tanto pelo site, tudo. Se eles não têm um perfume, você tem como encomendar com eles, tá? Tudo na descrição do vídeo. O próximo perfume também que eu dei uma passeada pelo Rio, eu fui na loja, fui na loja The Body Shop. Eu já mostrei Colônia, Splash, da The Body Shop aqui no canal antes, né? Mas na outra vez que eu fui, eu acho que eu tava com sono e fome, que eu nem dei muita atenção. Aí eu fiquei depois com um pouquinho de remorso. Eu falei, poxa, poderia ter, né? Aí eu falei assim, cara, preciso ir na The Body Shop, porque não só os produtos de pele, mas os perfumes deles são maravilhosos, né? Eu já mostrei os perfumes da linha White Musk, que eu gosto. E aí, passeando, eu falei, cara, eu vou dar uma conhecida em tudo. E aí eu fui. Aí eu vi esse daqui, o leite de baobá. E eu falei assim, ah, deixa eu testar. Gente, quando eu borrifei, que eu vim e... Foi... Nossa, foi de arrepiar. Foi... Foi amor, assim, a primeira borrifada. Gente, quem gosta de um cheirinho atalcado, assabonetado, é atalcado e assabonetado ao mesmo tempo, um cheirinho de limpeza. Quem gosta de perfume clean, isso aqui é uma maravilha. Ele é um miste de esodorante corporal, né? É... Gente, mas ele fixa também muito bem. Eu me lembro que eu, quando eu senti o cheiro aqui, eu falei pro Wellington, na dupla fragrância, eu falei pra Soraya, eu falei, vocês têm que comprar. Vocês têm que comprar, porque vocês vão amar. Gente, quem gosta de... Aí a minha amiga Deia, na hora também, gosta, também sentiu, ficou louca. Gente, você passa isso daqui, um monte de gente pergunta, nossa, que cheiro gostoso de limpeza. Gente, parece que você saiu de um banho. Parece que você tomou um banho e saiu do banho. Sabe aquela pessoa que tá com aquele cheiro de banho tomado? É isso aqui, né? Ele dá aquela sensação de prolongada. É muito bom. E aí, né, a The Body Shop, eles vendem pelo site deles, né? Envia pra todo o Brasil, também tem a loja. Vai numa loja aí, mais próxima, e dá uma conhecida. Ai, porque vale muito a pena. Eu juro pra vocês que a próxima vez que eu for na loja deles, assim, eu quero conhecer mais coisas. É porque não dá pra ficar cheirando muita coisa, senão o seu nariz fica confuso, né? Mas show de bola. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês uns contratipos que foram favoritos aí por mim. Eu já vou começar aqui com o Manner, tá? Da Manner, como vocês queiram chamar aí, da Tera Cosmetics, que é inspirado no Nishane, no Ani da Nishane. Gente, que perfume maravilhoso. Eu gostei. Gente, ele ficou muito, 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 muito parecido. Eu acho de todos os inspirados no Ani da Nishane, eu acho que esse foi o que eu mais gostei. Eu achei o mais, assim, similar. Ele tem aquela profundidade, assim, sério. Eu gostei muito. Eu falo que eu gosto muito do Ani da Nishane, só que eu não gosto tanto dele pra pagar mil e cacetada, mas eu falo assim, gente, mas eu gosto dele o suficiente pra secar frascos de contratipos, né? Por isso que eu falo que os contratipos são importantes. Pra você que não quer ou não pode, ou não tá afim de investir num perfil de nicho, você pode ter, né, uma fragrância parecida daquele jeito. Porque tem gente que fala assim, ah, eu acho que eu não pago nessa fragrância. Então, né, até se você tiver dinheiro... Tem vezes que a gente tem a condição, né, de comprar, vou dizer assim. E a gente prefere não, é uma opção. Então, eu achei muito show. Vou deixar na descrição do vídeo aí o site da Tera, quem vinha pra todo o Brasil. Eles têm um cupom de desconto da loja, que é Tera5. Mas vira e mexe do mês, eles estão soltando o cupom de dia dos namorados, da mãe, dos pais, coisas assim. Então, tá tudo na descrição do vídeo, a Tera envia pra todo o Brasil. Uma outra fragrância que é da Nishane, né, que eu gosto, e essa eu amo. Eu tenho um frasco, já mostrei aqui no canal. É o Wulong Chá, que é um perfume de chá que fixa bem, que é gostoso, que é maravilhoso. E aí, a Parfum lançou o Istambul, né. Gente, sério. Ai, esse aqui tem até... Gente, ficou muito parecido, sério. Tipo, eu tava esperando pelo inspirado. Eu tinha pedido a Parfum lançar o inspirado no Wulong Chá, porque vale muito a pena. Porque a minha vontade é de tomar um banho do Wulong Chá. Só que o Wulong Chá eu consegui pegar uma promoção muito boa, há um tempo atrás. Sabe quando você dá uma sorte, assim, você paga um perfume igual esse aqui, assim, pela metade do preço. E você fala, essa oportunidade não pode faltar. E esse Istambul da Parfum, ele é demais. Tem resenha no nosso canal. Eu vou ver se eu ponho nos cards pra vocês. Na descrição do vídeo tá o site da Parfum. Eles têm um cupom chamado Desconto, tá? Que você ganha aí o desconto. E quem paga no Pix ganha mais desconto. Também na Pequ Perfumes também você ganha um desconto. Lá no site até avisa isso pra vocês certinho aí. Vou deixar na descrição do vídeo tudo pra vocês. Eu vou colocar na descrição do vídeo, galera, o nome dos perfumes, tá? E os inspirados, de qual eles foram inspirados, pra vocês saberem ficar por dentro. O próximo aqui é uma bombinha, né? Eu falo que no mês de junho nós tivemos primavera, verão, outono e inverno, tudo em um mês, assim. Às vezes até em semanas ou até em dias. Durante o dia fazer calor e a noite fazer frio. Eu acho que isso aconteceu quase todo o Brasil. Uma grande parte aí, pelo menos, do sul, sudeste, centro-oeste, aconteceu desse jeito. E aí eu usei esse aqui, o Fruits and Flowers, da In The Box, tá bom? Esse aqui é aquele perfume que você passa quatro borrifadas e você tá ultra mega perfumado. É aquele perfume que rende. Porque ele é uma bomba. Ele é inspirado no jardim exclusivo da Manceira. que é como se fosse uma versão mais floral do Herba Pura, né? Tem gente que gosta do Herba Pura. O jardim exclusivo da Manceira, ele é como se fosse uma versão mais floral do Herba Pura, tá? E bora, bora, bora aqui pra um que também eu mostrei, que já é uma figurinha que todo mundo já conhece. O Alfa da Nuanciello, que é inspirado no Allure Homme Sport, da Chanel. Perfume maravilhoso, incrível, que é demais. Tá muito caro e por isso que vale a pena um inspirado. Ainda mais um inspirado com qualidade igual esse aqui, que você pode usar durante o dia, fica aquele cheiro fresco. Fica aquele cheiro de perfume caro, né? Pô, fala cheiro de riqueza, né? Mas eu falo cheiro de perfume caro, aquele cheiro de... Parece cheiro de perfume de mil reais, né? Você não tá pagando mil reais, mas tá pagando uns cento e cinquenta, cento e setenta reais. Gente, muito show. Muito pra mim. O melhor inspirado no Allure Homme Sport, da Chanel, é o Alfa da Nuanciello. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Quem envia pra todo o Brasil, eles têm um cupom de desconto, tá? Gente, todos esses inspirados que eu tô mandando pra vocês aqui nesse vídeo, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Seja em The Box, a Parfum, a Tera, a Nuanciello, tudo. E aí tem um cupom de desconto chamado Desconto. E um outro que tem um cupom chamado Desconto, que eu vou colocar na descrição do vídeo, quem envia pra todo o Brasil, é a Eden, tá, gente? Esse aqui já tá no final. Pena que não dá pra mostrar, mas ele tá mais ou menos aqui. Eu já vou até encomendar, que é o Eden de número 46. Esse perfume aqui me lembra do meu amigo Wellington. Tem resenha no nosso canal. Eu amo que baunilha maravilhosa, que é inspirado no Strong Me, do Paco Rabanne, né? Da linha Paco Collection. Ele é unissex, mas eu vejo muito mais os caras usando. Gente, ele tem uma baunilha maravilhosa, incrível. E é um perfume que tá, assim, a época tá ótima pra usá-lo. Então, gente, tá aqui esse meu top 10 favorito no meu coração pra vocês. Deixa aí nos comentários quais foram os perfumes que vocês mais usaram aí no mês de junho de 2023. E conta aí o que você já tá começando a usar nesse mês de julho, tá? Um forte abraço pra todos e vejo vocês no próximo vídeo. E até mais. Valeu, fui! Uuuh!